Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a planta São Bambai. É uma planta muito comum nas casas de tias, avós. Elas tinham antigamente essa planta e eu resolvi trazer para vocês. Ela pode ser suspensa na parede, pode ficar na varanda como decoração, decoração na sala. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados da planta. Ela precisa de luminosidade com bastante luz, mas não pode pegar sol direto, senão a esfolhagem dela vai queimar, né? E aí queimando você vai ter que retirar as partes das folhas queimadas, tá? E ela pode molhar ela todos os dias ou se você vê que a planta está ainda com o solo molhado, não precisa molhar. Fazendo esses cuidados, a sua planta sempre estará saudável, tá? Agora esse vídeo foi curto, espero que vocês tenham gostado. Olha aqui como ela é bonita. Não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!